Belo Horizonte foi vítima, quer dizer, palco, de um dos maiores eventos bolsonaristas do nosso país, o CEPAC 2023. Rolou de tudo. Teve Eduardo Bolsonaro tendo live tirada do ar no YouTube, teve Romeu Zema sendo atacado por antivax, teve Adrílis Jorge atacando Xandão. Gente, veste o traje químico e vamos dar uma olhada. Vou mandar-lhe fora da covaza porque eles estão me abatizando. O CEPAC, Conservative Political Action Conference, é o principal evento conservador dos Estados Unidos. E como o Brasil importa tudo que aquele país tem de pior, é óbvio que inventaram um CEPAC Brasil. Em 2023 foi realizada a terceira versão do evento, contando com a presença da Nata, o creme do creme do bolsonarismo. Tá bom, mas o que vocês querem saber é, rolou treta? É claro que rolou treta. Que tal o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, sendo interrompido por uma antivax? Não podemos nos dissipar. Treta? Obrigado, gente! Bom dia! Lembrando que é um evento conservador, então todo mundo ali meio que tá na mesma página, do mesmo lado, né? Briguem, briguem, desgraçados. A gente aumentou um pouquinho o áudio ali no momento da interrupção pra ficar mais fácil de ouvir o que a mulher gritou. Mas mesmo assim tá um pouco difícil. O que ela diz é, fui mandada embora por sua causa, por não tomar vacina. Você me mandou embora. Também vale destacar aí a reação do Zema, né? Que simplesmente abandonou o discurso e saiu. Tchau! Alguém, por favor, descobre aí quem que é essa mulher, porque a gente pode usar a ajuda dela aí em alguns discursos, né? E olha que essa nem foi a única treta envolvendo o Zema, hein? Alguns bolsonaristas interpretaram a fala dele como uma forma de tentar ocupar aí o vácuo deixado pelo Bolsonaro. E não reagiram muito bem. O melhor exemplo disso é Fábio Weingarten, ex-secretário da comunicação e atual advogado do Bolsonaro. O Fabinho reagiu aí a fala com uma sequência de tweets. Aí, os tweets do Fabinho. Primeiro ele reclama aí que tem papo de unir a direita, mas que na realidade quem propaga esse papo de unir a direita não mexe uma palha pela direita. Aí ele diz lá, o único líder que trabalhou para impulsionar a direita e formar nomes se chama Jair Bolsonaro. Sim, ele formou nomes, o nome dele, o nome dos filhos, o seu, né, Fabinho? Embora eu não queira nem pronunciá-lo. Aí continua, o presidente Jair Bolsonaro vem sendo perseguido desde janeiro. Não tem nenhuma ligação no meu celular que está à disposição, ligado de ninguém pregando a união, nem oferecendo a solidariedade, nem sugestão. Ih, as mãozinhas estão se largando, Fábio? É isso mesmo, né, canalice, ninguém se une, não. Jogo de oportunismo político. Não passarão. Adoro como eles se apropriam, né, dos bordões da esquerda. Não passarão. Aí vai. Nojinho oportuno, conveniente. União relativa. Não vai rolar mais. Isso aí. Briguem, desgraçados. E essa não foi a única rachadura aberta, exposta no evento, não. No discurso dele, o Bolsonaro fala de problemas no PL, o seu partido no Ceará e em São Paulo. Conversei com o nosso presidente na semana passada. Se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Temos alguns outros problemas por aí. Vamos pintar alguns problemas em São Paulo. A gente vai resolver isso tudo. Em São Paulo, ele provavelmente se referia ao possível apoio a Ricardo Nunes, o principal candidato da direita à prefeitura da cidade, mas que está tentando se afastar do Bolsonaro devido à altíssima rejeição dele. Quem que vai querer ficar perto do Bolsonaro, né? Já no Ceará, provavelmente ele se refere ao racha no partido na decisão sobre a candidatura à prefeitura de Fortaleza, com parte do partido apoiando a candidatura do André Fernandes, que é deputado federal pelo PL, né? E a outra parte apostando no apoio a um candidato do União Brasil, o tradicional centrão. Ai, gente, está faltando união na direita. Que bom, continuem assim. Mas um evento bolsonarista não poderia estar completo sem um bom ataque ao STF. No CEPAC de 2023, essa honra ficou para Adrílis Jorge. Então, se não se unirem jornalistas, congressistas, deputados, senadores, comunicadores, em uníssono, dizendo a coisa mais óbvia, a coisa mais óbvia, existe uma ditadura no Brasil, e essa ditadura é capitaneada por Alexandre de Moraes, pelo STF, eu, eu queria dizer uma coisa a vocês, eu, desde os anos 90, eu escuto no Brasil, eu sou velho, sou mais velho aqui, desde os anos 90, eu escuto dizer, fora Sarney, fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique, por que eu não posso dizer para um juiz que não foi eleito, fora Alexandre de Moraes? Por que não? Por que não? Em nome da democracia, o povo tem que ir na rua pedir o impeachment de um homem que está atropelando a democracia. E esse homem, esse tirano, se chama Alexandre de Moraes. E todo jornalista, todo deputado, todo senador, todo comunicador que não disser isso, é o traidor da pátria. Ah, então aí todos os elementos, né, a conveniente omissão, quando é fora fulano, 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 mas não chega na mão, não tem fora Bolsonaro, né, essa parte ele não quis dizer, ia o clássico falar gritando, o golpismo e a total incapacidade de compreender as diferenças entre as coisas. Pois é, e se isso é o que você ainda consegue encontrar do evento em plataformas como o YouTube, imagina o que é que foi removido. Sim, aconteceu. O, infelizmente ainda, deputado Eduardo Bolsonaro decidiu divulgar nas redes dele o link de uma live que retransmitia a fala do ainda mais, infelizmente, deputado Nicolas Ferreira. Mas, se você clicar nesse link agora, o que você vai encontrar é isso daqui. Errou! Eu consigo imaginar duas interpretações para a palavra golpe nesse print, eu acho que ambas são válidas nesse caso. Gente, eu vou interromper nossa programação normal para falar de algo importantíssimo, mas que quase ninguém está dando atenção, as eleições para os conselhos tutelares. Muita gente não sabe, mas no nosso país os conselheiros tutelares são eleitos, e nas eleições desse ano a gente tem um problema seríssimo acontecendo. Oi, Letícia, tudo bom? Não, não dá nada bom. Eu estou irritada com todo mundo, inclusive comigo mesma. Desculpe, boa tarde, mas hoje eu estou full pistola. Vamos embora. O que aconteceu? Relata. Miga, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro lugar, quem me chamou a atenção para essa eleição de conselho tutelar não foi ninguém de militância, foi a minha vizinha aqui do condomínio, que já teve um problema grave e que ela precisou chamar o conselho tutelar. E ela avisou, os evangélicos estão entrando de sola. Epa, o que é isso? É, o fato de serem evangélicos não é um problema em si. O problema é que muitos conselheiros ligados a igrejas deixam de fazer o que deveriam, que é garantir a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para disseminar o pânico moral e perseguir minorias. Aí não dá, né? O risco desses conselheiros tutelares exporem crianças em vez de protegê-las não é um risco sem fundamento. Segundo especialistas, conselheiros religiosos encaminham crianças LGBTs para sessão de descarrego na igreja e crianças que se tornam violentas por sofrer bullying na escola são ameaçadas com um envio para abrigos. Esteve também um caso recente no Pará, em março desse ano, quando o conselho tutelar tentou impedir que uma jovem de 17 anos que tinha sido estuprada fizesse um aborto. Outro caso aconteceu em Aracatuba, no interior de São Paulo, quando uma mãe perdeu o guarda da filha de 12 anos depois que a adolescente raspou a cabeça num ritual de iniciação no candomblé, religião da mãe. A avó da menina, que é evangélica, denunciou a mãe no conselho tutelar local, que acolheu a denúncia de maus-fratos e abuso sexual. A jovem acabou sendo retirada da mãe, sim, depois de conselheiros tutelares alegarem que o cabelo raspado da menina era lesão corporal. Por receberem menos atenção que as eleições municipais ou federais, muitas irregularidades acabam passando despercebidas nesse processo da eleição do conselho tutelar, que abre espaço para crimes eleitorais. Essas eleições não serão limpas. Eu já estou tendo relatos de gente pessoal, os pastores que estão alugando ônibus para levar as pessoas para votarem. Isso é proibido pela lei eleitoral. E eu também vi relatos, Thalita, das milícias levando cesta básica para as comunidades mais carentes, para o pessoal votar e proibindo os candidatos progressistas de entrarem e de fazerem campanha. Nós estamos ferrados, Fiana, nós estamos ferrados. Os conselhos tutelares são a linha de frente no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso, de violência e que precisam do apoio do Estado para se defenderem. Enquanto a gente não está olhando, os conselhos estão à mercê de proselitismo, de pânico moral e de intenções que são todas, menos, de fato, proteger as crianças e adolescentes. Então, não deixem de fazer a sua parte. Votem na eleição dos conselhos tutelares. Procurem candidatos que realmente estejam comprometidos, empenhados em garantir os direitos das crianças conforme estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As eleições vão ser nesse domingo, dia 1º de outubro. Se informe sobre o local de votação no site da Prefeitura da sua cidade e leva o título de eleitor e um documento com foto. Vai lá, é fácil, é rápido e vai ajudar muita gente. Gente, tem muita, mas muita coisa mesmo que a gente poderia contar sobre esse evento. Do Nicolas Ferreira falando que a direita não pode ser conservadora da Shopee, até a Michele Bolsonaro alegando que a esquerda quer legalizar o assassinato de crianças. O bom e velho pânico moral. Pânico moral. Mas vamos terminar com uma informação muito mais escabrosa? Tudo isso aconteceu recebendo dinheiro público. Pouco mais de uma semana antes do evento, a organização divulgou uma nota dizendo que a participação passaria a ser gratuita e todos que já tivessem pago os ingressos seriam reembolsados. Tudo isso graças a uma parceria com a Fundação Álvaro Vale. O problema é que essa fundação é ligada ao PL, o Partido do Bolsonaro. E, assim, ela é financiada com dinheiro do fundo partidário. Sim, o seu dinheiro, o dinheiro público, ajudou a pagar por todos esses showzinhos da direita brasileira. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? O que é isso? O que é isso?